É um prazer enorme estar aqui, eu tenho certeza que eu sou o mais exótico de todos os palestrantes e eu vou tentar tratar aqui de um tema que sem dúvida me fascina e eu acho que sem dúvida diz respeito a todos nós, né? O tema escolhido e o nome escolhido deve-se ao fato de que eu acho que eu aqui represento a segunda parte da nova economia, né? A biotecnologia e por biotecnologia nós entendemos essa capacidade enorme que hoje em dia a tecnologia tem de intervir no ser vivo, na célula e nós esperamos que essa intervenção venha a trazer benefícios à humanidade como um todo, né? Eu vou iniciar apresentando uma coisa fantástica que pelo nosso dia a dia e pela forma comum que nós nos vemos nós não conseguimos interpretar ao ver a vida, ao ver uma pessoa, um ser humano que ali existem trilhões de células representadas cada uma trabalhando com uma absoluta perfeição, quer dizer, cada uma daqueles pontinhos invisíveis a olho nu, mas que no microscópio se veria com grande nitidez existe uma estrutura extremamente complexa representada por uma membrana que esconde, que engloba todo um conjunto líquido ou fluido chamado citoplasma, que por sua vez engloba um núcleo onde você tem o DNA, o famoso DNA, né? Que eu acho que hoje em dia você não abre um jornal nacional, um grande jornal de circulação que você não tenha dedicado uma grande parte desse jornal ao DNA e o que é que o DNA tem de importante? O DNA tem de importante exatamente o que uma palestra ou que uma conferência como essa ou um encontro como esse tem de importante, que é ele que retém a informação ele que retém a informação e a gente vai tentar falar um pouquinho das propriedades do DNA o que é que o DNA tem de importante? Como é que ele trabalha? Eu não sei se vocês já pensaram no seguinte aspecto que é o alfabeto, o alfabeto. Uma das coisas que a gente sempre pergunta e hoje isso é um trabalho de linguística extremamente interessante é se o alfabeto é uma coisa inventada ou descoberta. A primeira vista parece que é uma coisa inventada mas à medida que nós estudamos os seres e a forma como uma célula transmite informação a gente vai ver que o que a sociedade conseguiu foi simplesmente descobrir o que as moléculas já faziam que era utilizar o princípio do alfabeto para transmitir e armazenar informação então nós temos aqui um pequeno trecho de uma molécula de DNA e o que a molécula de DNA tem de especial é o fato de que a partir de apenas quatro tipos de moléculas diferentes os chamados nucleotídeos, que nós apresentamos por GATC ela consegue escrever qualquer mensagem assim como a partir do alfabeto com vinte e poucas letras consegue escrever desde uma bíblia a um livro pornográfico quer dizer, as letras são as mesmas a mensagem, a mensagem é diferente e o alfabeto do DNA tem uma coisa interessante que ele guarda um pareamento ele é uma fita dupla como aqui está representado, descrita em hélice e ele guarda esse pareamento cada vez que você tem um A pareado a ele, você tem que ter forçosamente um T quando você tem um G forçosamente você vai ter do outro lado um C cada vez que você tem uma fita de DNA aberta a tendência dela é se fechar com uma molécula complementar e sempre nessa regra de pareamento eu sou baiano eu sou baiano e esse é um traço forte no meu currículo e na Bahia a gente aprendia esse tipo de genética molecular da seguinte forma, Agnaldo Timóteo Gal Costa e aí a gente nunca mais esqueceu dessa regra básica da vida, do pareamento que eu hoje trago para vocês aqui bom, se a gente vem de novo pensar na célula aí eu vou pedir desculpas mas como eu não estou enxergando os senhores eu vou ser informal, essa luz na cara eu vou fingir que eu não estou vendo ninguém aqui e vou seguir tentando dar imprimir um raciocínio que traga alguma mensagem para vocês eu não vou me preocupar muito com a formalidade dessa apresentação nós temos aqui uma célula dentro da célula, como eu falei, um núcleo dentro do núcleo nós temos então as moléculas de DNA essas moléculas, no caso dos seres humanos nós temos 40, se não me engano 46 cromossomos que são fitas de DNA quebradas se a gente estendesse, pegasse uma célula se fosse possível pegasse todo aquele DNA aqueles cromossomos unisse um ao outro e esticasse nós teríamos cerca de 8 metros de informação nesses 8 metros de DNA de uma fita de DNA estão contidos os genes que numa próxima transparência nós vamos falar eu peço que por favor acompanhem a questão da informação dentro da célula o quão complexo isso é e como entender essa informação a ação de entender a meta de entender essa missão de entender essa informação faz com que todos os outros sistemas humanos de informação artificiais no caso a tecnologia pareçam extremamente simples a gente vê que dentro de um homem por exemplo a gente carrega cerca de 3 bilhões desses pares de base aqui representados do A e do T e cerca de 100 mil genes que trabalham em conjunto de forma coordenada para fazer os mais diferentes tecidos e por que que a gente chama uma palestra como essa por exemplo de oitavo dia da criação o que que permitiu o que que possibilitou esse imenso avanço tanto na compreensão como na capacidade de intervenção de células uma foi a capacidade que se tem hoje em dia de sequenciar de descobrir de ler o DNA de ler o livro da célula né e o segundo sem dúvida foi o avanço das telecomunicações e da informática que permite tanto o acesso e a comparação a dados de uma velocidade impressionante então o que que são os genes qual a estrutura deles eu vou pedir realmente desculpa para apresentar durante 2 ou 3 minutos um pouco de biologia molecular realmente o gene aqui representado por um pedaço de DNA ele é constituído de duas partes né essa parte verde representa a parte que controla a expressão de um determinado gene né em uma estrutura organizacional seria um promotor um gerente e a parte vermelha é a informação é a operária é a quem vai dizer alguma coisa né quando um gene está desligado essa parte de informação ela não está fazendo nada na célula ela está quietinha ela é como se o gene não existisse quando o gene por algum comando externo liga é formado uma vem uma enzima uma molécula grande que faz a leitura desse DNA um leitor desse DNA e transforma esse DNA em uma molécula intermediária chamada RNA a qual é responsável por transmitir a célula uma informação para fazer uma terceira molécula essa absolutamente essencial chamada de proteína então os conjuntos de nossas células tá desde a a última célula do dedão do pé até qualquer uma das células do cérebro tem as mesmas os mesmos genes tem os mesmos genes mas não tem as mesmas proteínas por quê porque o que define a diferença de uma célula para outra não são os genes que ela tem mas os genes que ela tem ligado em um determinado momento agora passando aquela parte mais árdua da genética da biologia a gente pode tentar fazer uma analogia com a informação e com as telecomunicações uma célula representa para um ser humano para um ser vivo um computador cada célula de nosso corpo é um computador todos os computadores do nosso corpo são idênticos e todos eles também tem os genes que também são idênticos para todas elas e os genes representam comandos o que faz a vida ser o que ela é e as células diferentes umas das outras como elas são é o fato de que em cada célula corre um software diferente e esse software é resultado de diferentes comandos que são realizados em cada célula diferente por exemplo na célula do cérebro um determinado número de comandos está sendo executado para formar um software que faz com que aquela célula aquele computador seja uma célula de cérebro no fígado a mesma coisa e em todos os tecidos da mesma forma então esse conjunto de comandos diferentes é que fazem a vida ser possível e o que faz com que diferentes células contendo as mesmas informações tenham aparências e funções diferentes então se a gente pudesse definir uma vida a vida em uma linguagem de informática nós diríamos que a vida a vida humana um ser humano é um conjunto de trilhões de computadores idênticos executando diferentes combinações de comandos e essas diferentes combinações de comandos é o que forma a programação celular ok e daí entender a programação celular de uma célula e evitar que ela ergue é uma coisa absolutamente essencial é como em um grande sistema que você tem um software errado ou alguma coisa que dá pau para ter uma ideia do que significa a falta de programação ou problemas na programação celular na forma como os genes trabalham hoje em dia a gente sabe perfeitamente como o câncer funciona e a gente sabe que o câncer nada mais é do que uma doença genética eu tenho que dizer a vocês o seguinte se tivesse aqui um ser humano perfeito um ser humano perfeito um sujeito absolutamente tranquilo sem estresse que não tem problema nenhum na vida o Lenine por exemplo o sujeito que escreve livros de poesia CD e ele está tranquilo está de bem com a vida o nível de estresse dele aparentemente pelo menos é baixo mesmo assim a programação celular dele não permitiria ele viver mais do que cem cento e poucos anos porque nós estamos programados para errar nós estamos programados para ter câncer mais cedo ou mais tarde todos nós teremos câncer e o motivo de todos nós um dia virmos a ter câncer mesmo que nós tivermos um potencial orgânico para viver 200 ou 300 anos nós não chegaríamos lá por causa do câncer a razão é simples opa vamos supor que aqui é uma célula de intestino todo mundo sabe a célula de intestino depois que o nosso corpo está formado o ideal é que ele multiplique o mínimo possível nossas células multipliquem o mínimo possível é como um programa que você está copiando você copia uma vez duas três a probabilidade de erro é pequena mas no momento que você copia 100, 200, 300 vezes a probabilidade de erro vai aumentando naquela cópia a cada nova vez que você faz uma replicação e isso deve ser evitado e nosso corpo tenta evitar isso ao máximo entretanto existe a replicação natural que vem para o reparo você tem uma ferida você tem qualquer tipo de problema de injúria você tem que reparar aquilo ali mas pode acontecer no momento do reparo que uma célula sofre uma mutação e aquela mutação leva aquela célula que deveria se dividir uma vez a cada mês ou uma vez a cada semana a começar a se dividir essa amarelinha aqui representada uma célula que sofreu uma mutação e ela agora modificou um gene que não deveria ter sido modificado de forma que ela se tornou mais egoísta ao invés dela se multiplicar e respeitar o local das suas colegas e tal ela começa a se replicar desordenadamente tomando o lugar das companheiras e no momento que ela replica com mais velocidade ela está aumentando a probabilidade dela ter novos erros de replicação ao aumentar a probabilidade de ter novos erros de replicação pode ser que venha dali uma célula ainda mais agressiva do que aquela que originou e uma das mutações que é muito comum quando a célula começa esse processo é uma mutação que evita que a célula se suicide eu não sei se vocês sabem mas a programação de suicídio já é uma coisa que está em nossas moléculas quando uma célula replica e ela replica de forma errada um sistema celular reconhece opa ela está errada então em benefício de toda aquela população celular ela se suicida acontece que se ela replica ela tem uma mutação justamente nesse sistema de suicídio programado ela se torna além de egoísta absolutamente irresponsável e o que ela quer agora é é se multiplicar não sei se vocês acompanharam a primeira fase onde você tinha as células quadradinhas ainda mas com o núcleo amarelo é aquela fase que eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar do tumor benigno a célula ainda parece uma célula do intestino mas não devia estar lá mas é um tumor benigno deve se remover o mais rápido possível ah não é benigno é benigno mas ele pode se tornar maligno vamos remover essa segunda fase em que a célula já não tem mais a aparência de célula do intestino já é aquela segunda fase do tumor maligno que é extremamente preocupante que tem que ser removido o mais rapidamente possível para evitar que o excesso de multiplicação faça com que uma dessas células que agora se tornaram quase que um embrião é um embrião isso é um embrião ela quer crescer ela quer se desenvolver ela quer multiplicar e se uma célula dessa acaba pegando a artéria sendo conduzida para outras partes do corpo por exemplo do cérebro você tem a chamada metástase é quando o câncer já colonizou todas as nossas células e aí já não tem muito a ciência até agora não tem muito o que fazer mas terá em pouco tempo eu agora vou falar de uma tecnologia que é absolutamente essencial e acreditem assim como hoje ao se fraturar uma perna se vai a um ortopedista ele faz uma radiografia e o médico analisa a radiografia num futuro breve nós teremos os chamados chips de DNA todos nós teremos o nosso genoma registrado em um chip e o que é o chip de DNA vamos supor um organismo que tem apenas cinco genes e todas as células desse organismo é resultado da coordenação da expressão desses cinco genes é como se fossem cinco comandos de programação e todos os programas que as células executam são resultado da combinação desses cinco comandos quando você tem uma célula como aquela do intestino a gente tem como avaliar como é que essa célula está sendo programada nós temos como avaliar aqui por exemplo como é que essa programação para gerar uma célula do intestino está sendo feita aqui por exemplo nós temos que quando você tem uma célula do intestino o GNA produz a proteína relativa a ele com uma intensidade baixa o gene C com uma intensidade um pouco mais baixa e o gene E é um gene bastante ativo ele produz muito do seu comando para a célula aqui é o chamado RNA intestinal vamos colocar isso assim quando a célula se tornou uma célula maligna a primeira coisa que você nota nessa célula é que ela se desprogramou é como um computador que adquiria um vírus e hoje em dia sabe-se que muitos cânceres são gerados por vírus os chamados vírus oncogênicos então ela se desprogramou você vê que aqui essa célula para ela ser normal ela deveria ter apenas uma dessas moléculas ela tem muitas esse gene que estava inativo aqui está ativo pouco ativo mas está ativo esse continuou normal e esse ativou também deveria estar inativo e esse aqui que era extremamente ativo possivelmente produzindo uma daquelas proteínas que leva ao suicídio celular foi desligado então foi a célula foi reprogramada e o que ela está executando agora é uma coisa que não tem nada a ver com a função que ela deveria estar executando aí criou-se uma tecnologia de chips de DNA e aliás eu fiquei extremamente interessado em vir falar um pouco para vocês porque nós hoje estamos buscando parcerias eu vim da Filadélfia semana passada e dois dos maiores conferencistas em uma palestra em uma conferência de chips de DNA que é a maior do mundo era justamente a Motorola e a Axlent são duas empresas de telecomunicações que estão entrando violentamente nessa área se vocês olharem o perfil das faculdades americanas de telecomunicações vocês vão ver que hoje em dia existe uma disciplina chamada engenharia genética para as telecomunicações ou seja eu não sou tão exótico assim a vocês ou pelo menos vou deixar de ser em pouco tempo certamente isso eu garanto então como é que funciona um chip de DNA tudo bem a célula está acontecendo isso mas como é que a gente vai saber que está acontecendo tudo isso dentro de uma célula qual é a metodologia que a gente tem para registrar e para quem sabe interferir com isso criou-se o chamado chip de DNA o que é que é isso a gente consegue pegar o DNA a sequência de DNA de cada um dos genes humanos tá bom e colocar em uma membranazinha ou então em um pedacinho de sílica né de apenas um centímetro quadrado que a gente consegue colocar em altíssima densidade até mesmo os 100 mil genes humanos em um pedacinho de vidro uma sílica por isso o nome chip de DNA e além da gente conseguir fazer isso existem hoje em dia tecnologias que conseguem pegar uma célula normal ou uma célula de câncer e ver todo o RNA todas essas moléculas aqui e marcar todas essas moléculas como uma substância fluorescente tá de forma que todas essas moléculas por exemplo fiquem verdes da mesma forma pegamos uma célula maligna e conseguimos marcar tudo que ela produz em termos de informação com uma fluorescência vermelha de forma que todo o RNA dele fica vermelho como eu falei aquelas letras elas se combinam onde é A tem T onde é G tem C se você coloca duas moléculas que tem capacidade de se combinar juntas elas vão parear e isso é um princípio da vida então se nós pegamos agora esse material e jogamos colocamos eles em contato com esse DNA que foi colocado nessa sílica por exemplo o DNA do intestino o RNA do intestino ele vai se encontrar então aqui a gente vê o seguinte resultado da fluorescência uma fluorescência verde claro para o DNA que a gente interpreta opa esse é um gene que está ligado numa célula do intestino mas está ligado fraco uma verde mais forte no gene C que a gente interpreta opa é um gene que está ligado de forma intermediária e aqui um gene que está ligado muito forte então ficou fácil de entender o que se faz com a célula maligna você vê a programação dela opa o DNA na célula maligna é ligado muito fortemente o gene B é ligado fraquinho o gene C já é ligado mais forte e o gene E que era fortemente ligado desligou para que a gente não fique achando que isso é uma coisa muito longe e não consiga entender exatamente como funciona eu vou apresentar um filme de um equipamento que nós temos no laboratório que justamente apresenta consegue fazer os tipos de DNA aí é aquela aquela lâmina de sílica que nada mais é que uma lâmina de microscópio que consegue colocar dentro dela os pedacinhos de DNA eu vou pedir desculpa por essas partes que não tem importância nenhuma esse aqui é o equipamento aonde você tem a colocação de DNA e essas placas que tem aqui cada uma dessas placas tem furos dentro dela e aqui está representada uma parte do genoma humano cada plaquinha dessa carrega cerca de 100 furinhos e em cada furinho tem um pedaço de DNA cada um desses pedaços de DNA representando um dos nossos genes obviamente seria impossível para uma pessoa por melhor por menos mil que ela fosse colocar dentro de uma pelicula de um pedacinho de vidro desse 100 mil pedaços de DNA então os nossos laboratórios de biologia molecular cada vez mais se parecem com laboratórios de informática no sentido que nós usamos robôs nós usamos scanner lasers nós usamos toda essa tecnologia que a informática desenvolveu para a genética então aqui tem um robô plotando imprimindo em cada uma dessas plaquinhas milhares de genes cada vez que ele desce vem uma plaquinha cada uma dessas plaquinhas tem pocinhos que dão para ser vistos cada um desses pocinhos tem um gene humano e esse robôzinho vai lá pega todos aqueles genes e coloca dentro de uma de uma plaquinha dessa bom, esse filme tem uma duração de cerca de 3 minutos mas nós já estamos mais ou menos na metade dele bom, isso aí é um detalhe técnico de limpeza para que não venha um gene contaminando o outro e nós vamos ter agora um novo round e assim ele vai fazer até os 100 mil genes a gente não vai ver os 100 mil genes ainda bem cada vez ele coloca 20 e nós já vamos partir para a próxima etapa que é colocar junto desses genes que estão agora nessa placa imprimidos quer dizer, você tem um genoma impresso em uma plaquinha de sílica nós vamos agora colocar a segunda parte que é aquele RNA de uma célula normal e de uma célula de câncer é o que o nosso amigo está fazendo isso aí é para ter uma ideia das dimensões quando eu falo vamos pegar todo o RNA de uma célula isso tudo cabe em cerca de um microlitro quer dizer, você divide um mililitro mil vezes você tem um microlitro e o que ele está fazendo aí agora é pegando toda a programação de uma célula de câncer e de uma célula normal uma marcada com fluorescência vermelha outra marcada com fluorescência verde e colocando em contato com cerca com os milhares de genes que estão localizados nessa placa quer dizer, é apenas uma gota que é colocada aqui essa plaquinha fechada é possibilitado que os RNAs fluorescentes entrem em contato com o DNA impresso na placa esse DNA impresso na placa agora incubado a uma temperatura definida para que os DNAs se encontrem com o RNA marcado com fluorescência e depois que isso é feito estou recebendo uma ligação mas isso é culpa de vocês que possibilitaram essa depois que isso é feito isso passa agora por um scanner laser esse scanner laser ele vai pegar aquelas coisas que a gente não enxerga olho nu vai passar o laser em cada um daqueles pontos fluorescentes sendo que cada ponto representa um determinado gene e vai nos dar o resultado da análise da comparação de uma célula normal com uma célula de câncer eu estou falando em normal em câncer mas se a gente quer tentar entender o processo biológico da inteligência a gente pode pegar uma célula em descanso e uma célula de um sujeito fazendo uma equação matemática e ver opa esse sujeito ele ao realizar uma atividade elaborada ou um sujeito extremamente inteligente contra outro um pouco menos inteligente o resultado prático de uma coisa dessa cada pontinho desse é um gene e cada padrão de iluminação determina se o gene está ligado numa célula de câncer numa célula normal e os amarelos são os genes que estão ligados nas duas situações eu espero que vocês tenham entendido o princípio do chip de DNA e isso é extremamente importante porque nós vamos utilizar isso todos nós teremos o nosso chip em pouco tempo e eu agora vou falar de um outro tópico que via chip de DNA nos permitiu compreender que é o processo de envelhecimento e o processo de envelhecimento chegou-se a um experimento extremamente curioso que foi o seguinte se pegou um rato e se avaliou o tempo de vida desse rato com uma alimentação normal uma alimentação normal eu peço que prestem um pouco de atenção a isso aqui que isso pode realmente interferir com a nossa vida com o nosso dia a dia depois de um determinado tempo esse rato estava velho analisando-se o chip de DNA desses ratos se entendeu a programação do envelhecimento ou seja se viu o tipo de gene que liga que desliga para que um rato fique velho se pegou agora um outro rato irmão daquele primeiro rato irmão gêmeo por assim dizer se observou o chip dele basicamente idêntico ao chip do rato jovem e depois do tempo que esse rato aqui envelheceu esse outro rato ele foi submetido a uma restrição calórica ou seja ele comeu menos ele comeu cerca de 30 a 40% menos do que esse rato de cima que comeu e uma coisa impressionante foi verificada depois do mesmo tempo em que esse rato aqui já estava velho o irmão gêmeo dele já estava velho esse rato aqui continuava com um aspecto jovem e o chip de DNA dele mostrava que a programação genética que esse rato submetido a restrição calórica estava ainda realizando era muito mais próxima a programação genética de um rato jovem do que a de um rato do que a de um rato velho ou seja quando vocês forem agora na geladeira à noite para roubar alguma coisa antes de ir para a cama lembrem do rato quer dizer a ciência realmente está provando se alimentar para um adulto deve se restringir ao mínimo embora a gente não faça isso mas era o que deveria ser feito eu vou tentar passar rapidamente por essa questão a questão do diagnóstico e da ética eu diria que a biologia molecular tem dois momentos um momento em que ela descobre o que está acontecendo dentro do corpo e um segundo momento em que ela intervém com aquilo que está acontecendo dentro do corpo para evitar que certos processos indesejáveis e inadequados realmente venham a acontecer e no campo do diagnóstico essa é uma coisa extremamente controversa eu acho que temos advogados aqui e isso é uma questão muito mais para o advogado do que para o biologista molecular porque eu diria da parte do biologista molecular que vai ser possível praticamente tudo em um futuro muito próximo e será a sociedade que vai nos dizer o que deve e o que não deve ser feito eu vou dar um exemplo do que de um dilema que a genética molecular sofre por exemplo existe uma doença chamada Coreia de Huntington é uma doença genética rara causada pelo aumento no tamanho de um determinado gene o que acontece com essa doença a pessoa que a tem ela vai viver até os cerca dos 25 a 30 anos de vida como uma pessoa absolutamente normal aos cerca de 25 anos a 30 anos ela vai começar a sofrer uma degeneração no seu sistema nervoso e em cerca de 4 a 5 anos essa pessoa certamente fatalmente estará numa cadeira de rodas já sem consciência e a morte vem em pouquíssimo tempo não tem jeito uma pessoa que tem Coreia de Huntington hoje ela vai morrer é uma bomba relógio ela vai nascer ela vai viver ela vai casar ela vai poder se reproduzir e vai passar aquela doença para 50% dos seus filhos mas definitivamente ela vai morrer com grande probabilidade antes dos 35 anos ou a maioria dos casos ok o que é que a genética oferece é uma pessoa que tem Coreia de Huntington ela oferece a possibilidade dela saber já ao nascer ou até mesmo na barriga da mãe que ela vai ter Coreia de Huntington e isso serve para quê? você diz a pessoa você vai ter Coreia de Huntington então a pessoa vai ter uma vida miserável em que ela sabe tudo bem você pode morrer aos 20 anos fazer uma farra e morrer mas você não foi para a farra sabendo que ia morrer é uma coisa completamente diferente de você saber eu só vou viver até os 35 anos e mesmo assim vou ter um final de vida terrível o que fazer em uma situação como essa? é uma situação das mais controversas na área da ética quer dizer a genética não tem nada com isso a genética consegue fazer o diagnóstico infelizmente ainda não consegue intervir com a doença mas trabalha violentamente não só para essa doença mas para diversas outras doenças também do sistema neurodegenerativo assim como essa Coreia de Huntington que é uma coisa rara o câncer como eu falei é uma doença genética a tendência para uma pessoa ter artériosclerose é genético a tendência para uma pessoa ter Coreia de Huntington é genético a tendência para um determinado QI é genético e assim sucessivamente e a genética cada vez mais chega próximo a avaliar todas essas características de uma pessoa antes mesmo dela vir ao mundo aí segue não só uma questão legal como uma questão econômica quem deverá ter acesso a esse tipo de dado obviamente a pessoa interessada se ela sabe que ela vai ter uma tendência a ter artériosclerose é ótimo para ela ter essa informação porque ela pode se cuidar ter uma vida mais tranquila uma vida menos estressada por outro lado uma empresa de seguro que sabe que aquela pessoa antes de ter qualquer doença ela vai ter aquela doença porque ela está programada para ter aquela doença ela não vai querer ter aquele sujeito como segurado assim como uma empresa privada ela não vai ter querer aquele empregado porque ele sabe que ele vai gastar com aquele empregado então quem pode ter acesso a essas informações isso é uma coisa complicadíssima e tem um outro ponto por exemplo se você vai fazer uma análise de sangue você tem que ir ao laboratório e pedir para eles tirarem seu sangue esse tipo de metodologia que hoje é desenvolvido você não precisa dialogar nenhum em uma conversa informal com qualquer pessoa eu posso ir ao meu laboratório de volta aspirar meu corpo pegar as células que não são minhas e apenas uma célula que exista daquela pessoa com quem eu conversei é suficiente para eu fazer todas essas análises ou seja a questão é realmente de ética porque a informação vai poder ser gerada por qualquer um uma coisa curiosa que leva muito gênero inclusive se você pergunta faz uma enquete na rua o que é DNA as pessoas vão lhe dizer paternidade liga-se na hora a paternidade e o que é um teste de paternidade eu vou tentar falar disso rapidamente sem querer me estender muito embora nós sejamos 99,99% idênticos em nossos genes em nossas sequências de DNA eu não sei se vocês sabem mas um chimpanzé é 99% idêntico a nós ele tem 99% das sequências e dos genes praticamente idênticos quer dizer é apenas 1% que leva a nossa diferença em relação ao chimpanzé em alguns casos algumas pessoas devem ser menos do que isso mas é basicamente é basicamente essa diferença 1% entretanto nós temos algumas áreas do nosso DNA onde essa variabilidade é um pouco maior e nós herdamos dos nossos pais de cada um deles de sua mãe e do seu pai um cromossomo então você tem 46 cromossomos que na realidade são 23 pares sendo que cada pai está vindo de um cromossomo do pai e o outro cromossomo da mãe está certo e existem regiões repetidas de diferentes tamanhos então pode ser que eu tenha uma região da minha mãe do gene vamos supor o gene A que ela tem um pedaço de 50 nucleotídeos aqueles A, T e tal enquanto que meu pai me deu um pedaço daquele gene A que tem apenas 25 então se eu olho eu vou até parar de falar de mim se você fala uma pessoa qualquer um filho aí um F ele vai ter para um determinado gene A que a gente consegue avaliar dois alelos quer dizer alelo significa o par do pai quer dizer a unidade que veio do pai e a unidade que veio da mãe para formar um par então aqui no caso você tem representado em vermelho um pedaço de DNA que tem a pena que tem cerca de 100 pares de base e o DNA é um ácido e é um ácido ele é carregado negativamente se você coloca ele para correr em um líquido com diferença de potencial ele vai correr vai migrar vai correr de acordo com o tamanho que ele tem então a gente consegue separar moléculas de diferentes tamanhos através desse sistema então voltando a questão da paternidade você tem aqui um filho com dois genes um vindo do pai e outro vindo da mãe em que um tem cerca de 100 pares de base e o outro apenas 20 aí a pessoa tem dúvida esse sujeito afinal de contas é filho de quem? vamos pegar o pai dele ou melhor desculpe vamos pegar a mãe dele a mãe dele tem um cromossomo ou tem um gene A que tem esse tamanho então esse gene não foi o que foi levado para o filho entretanto ela tem um segundo gene que realmente está do mesmo tamanho daquele gene do filho então você pode dizer opa, essa mãe pode ser a mãe desse sujeito mas dificilmente você vai ver um caso de problema de maternidade as mães geralmente sabem quem são seus filhos é muito raro que ela não as reconheça e mesmo em casos de hospital a mãe nota com relativamente pouco tempo que aquele não é o filho dela já o pai tem esse problema eternamente antes da genética é lógico mas eu não sei se vocês sabem mas uma das uma coisa curiosíssima que a ciência descobriu há pouco tempo é que o filho nos primeiros momentos de vida dele ele traz as feições do pai então se você nota um bebê seu filho e nos primeiros momentos ele vai ter realmente as suas feições ou a feição do pai dele logo pouco tempo depois isso muda mas aquilo ali provavelmente é um mecanismo evolutivo que ajuda o pai a reconhecer o seu filho e assim a defender tanto a mãe como a cria das incursões dos inimigos né isso é uma coisa curiosíssima e bom eu não quero levantar lebre pra ninguém mas quero dizer se o sujeito também não reconheceu o filho nos primeiros segundos parece que ele seja simplesmente um mau fisionomista não leva isso muito a sério mas de forma que a mãe reconhece seu filho e vamos dizer que pra esse filho tinham dois candidatos né vamos colocar o pai provável ou o pai legal né e se fez o exame cromossômico e o o padeiro P2 então o pai 1 o primeiro cromossomo já não bateu o primeiro gene já opa tá fora mas tudo bem o da mãe também não bateu o segundo não bateu também esse é um problema já o P2 num caso como esse que você tem é o seguinte o P1 vamos esquecer quem seria ou quem não seria o pai vamos pensar só em P1 e P2 a gente pode excluir ele não é o pai definitivamente não existe nada não existe nenhuma explicação pra que ele possa ter sido o pai ele não é o pai o exame de DNA é extremamente conclusivo na questão da exclusão ele exclui o P2 por esse por essa análise a gente não pode excluir a gente pode dizer ele pode ser o pai mas não é certeza porque pode ser que exista um segundo padeiro na esquina que tenha a mesma o mesmo gene isso não é raro isso é muito comum então pra isso a gente não pode analisar um só gene mas tem que analisar muitos e aí por probabilidade a gente acaba excluindo pela multiplicação das diversas probabilidades quem não pode ser o pai bom rapidamente a terapia gênica é uma coisa que evolui fortemente mas ainda não está em ponto realmente de terapia o que se constituiria isso por exemplo o sujeito tem um gene com uma mutação uma coreia de Huntington que pode levar ele a morte então seria o caso de se substituir aquele gene defeituoso por um gene normal e fazer com que o sujeito tenha agora uma célula normal ao invés daquela célula defeituosa eu não sei se vocês já ouviram falar mas existe a questão da criogenia quer dizer muitas pessoas que tem doenças fatais que querem ser congeladas para quando a terapia gênica evoluir a ponto de curar aquelas pessoas elas sejam de novo descongeladas e voltem a viver o problema da criogenia com humanos é a questão dos tecidos nós infelizmente não somos constituídos apenas de um tipo de tecido homogêneo e cada tecido tem um tipo de temperatura correta tanto para ser congelada como para ser descongelada eu tenho por exemplo no meu laboratório células de 10 anos de idade no congelador que eu descongelo ela e em 5 minutos ela está viva de novo infelizmente os humanos não são tão simples de se descongelar já tem gente por aí congelada esperando inclusive o desenvolvimento da técnica do descongelamento para que ele para que ele consiga alcançar o seu intento o seu intento eu tenho mais 5 minutos isso aí é o futuro em uma clínica de diagnóstico quer dizer o sujeito olha opa é uma criança é um menino e a genômica já lhe diz ele vai ser fumante homossexual 75% de probabilidade contra Alzheimer e vai ser um agente seguro como eu ainda tenho 5 minutos eu vou mostrar agora uma patente de nosso laboratório que foi premiada e dá para ter uma noção de como a genética ela não vai influenciar apenas os humanos e eu trouxe aqui essa palestra para o lado humano porque obviamente somos todos nós humanos espero mas a questão da a questão dessa tecnologia que vai invadir todas as outras áreas é enorme eu vou apresentar aqui uma patente de nosso laboratório que eu vou apresentar justamente porque ela já é patente eu vou pedir desculpa também pelo bom humor mas isso para vocês terem uma ideia da tecnologia do jeito que ela vai nessa área isso aqui foi feito por alunos do segundo ano da biologia da Unicamp é um trabalho em meu laboratório um trabalho de grupo por isso que tem tanto nome mas eles seguiram uma ideia para uma patente e realmente o negócio deu certo como é que vai funcionar vou rapidamente falar eu acho que é bom em momentos que o petróleo está tão alto e que o Brasil é um dos poucos países que tem essa possibilidade de alternativa energética como o etanol eu vou explicar rapidamente como funciona a produção de etanol provavelmente grande parte de vocês já saiba mas funciona da seguinte forma existe um grande tanque onde você coloca o caldo de cana e aqui representado em preto em azul estão as leveduras leveduras de pão a levedura pega a glicose ou o açúcar e transforma em etanol depois que ela faz isso aquele caldo de cana está cheio de etanol e acaba a glicose dela ela tem que passar por uma centrifugação para reaproveitar a levedura para quando o novo caldo de cana entrar e aquele caldo cheio de álcool vai para uma coluna de destilação a metade do preço dessas grandes usinas e pensem que as usinas são como refinarias de petróleo são imensas unidades imensas mas 50% do custo de uma planta dessa de produção está na centrífuga que tem que ser equipamentos enormes para conseguir pegar esses milhões bilhões de litros de material o que a engenharia genética pode oferecer isso aqui o que nós fizemos foi o seguinte desenvolver um método para acabar com as centrífugas eu peço desculpa pelo bom humor dos meninos mas como é que a gente faria um processo usando engenharia genética para acabar com a centrífuga o que nós fizemos foi simples a ideia é por que a gente não cria uma levedura inteligente por assim dizer que entenda um momento em que não tem mais glicose no meio e ao invés dela esperar pela centrífuga ela mesmo cede mente e foi justamente isso que a gente fez a gente pegou um gene que faz com que a levedura cede mente e colocou ela sobre o controle de um segundo gene que reconhece quando tem e quando deixa de ter glicose no meio são detalhes técnicos moléculas que a gente utilizou no trabalho mas como é que esse sistema de floculação condicional funciona isso aqui é uma molécula de glicose isso aqui são umas células que a gente colocou adaptadores na superfície da célula e a glicose está aqui no meio ela vai comendo a glicose e produzindo etanol produzindo etanol que está aqui em amarelo glicose, etanol glicose, etanol a glicose acabou a célula reconhece opa não tem mais glicose eu vou ligar meu gene de adaptação ligou esse gene de adaptação eu vou produzir esses adaptadores e as células vão descer com isso o sistema funciona agora da seguinte forma você tem uma dorna em que a glicose está baixando a levedura está consumindo a levedura descobriu opa não tem mais glicose no meio está na hora da gente ligar o nosso gene flocular o óculos vai embora vem novas etapas desliga o gene de novo vocês veem que isso lembra muito um circuito industrial e as nossas células são pequenas indústrias computadorizadas o nosso grande problema é entender como digitar como introduzir dados nesse computador e eu acho que é isso que a genética esse nosso terceiro milênio vai nos proporcionar bom, eu agradeço muito é um enorme prazer estar aqui eu acho que era o que eu teria para falar nesse momento eu agradeço a paciência e por essa palestra exótica a vocês obrigado aplausos Obrigado.